Eu vejo que tudo isso aí é por conta do condicionamento que a gente recebeu. Muda um detalhe ou outro, mas é basicamente o mesmo. Todos esses condicionamentos formaram essa estrutura egóica, essa estrutura egocêntrica do ser humano, que ela funciona da mesma forma, com um detalhe ou outro, de acordo com o local que nasceu, a forma que foi criada, a região, o país, enfim. De acordo com a cultura que difere, mas a estrutura básica é a mesma. E nós todos fomos levados a acreditar que viver é isso aí. É o que está estabelecido dentro do sistema da cultura, da sociedade, da família. Todo mundo acredita. Então não é que eles não estão na realidade. Nós é que acordamos e não estamos mais vivendo através dessa realidade que por muito tempo para nós foi real. Para nós, durante muito tempo, era isso aí. A gente sabia que tinha uma coisa errada, mas acreditava que viver era isso aí. E eles continuam dormindo, rezando a mesma cartilha, de que dentro de todo esse condicionamento cultural, social, nacional, o patriotismo, está tudo aí. Todo mundo continua vivendo dentro disso, do consumismo, e acreditando que é isso, que eles são essa estrutura. Enfim, a gente teve um despertar aí, não se sabe por quê, e conseguiu ver um pouquinho além. Mas a única diferença é que a gente só vê a estrutura, o falso dentro da estrutura. Mas a gente não consegue, por nós mesmos, transcender essa estrutura egocêntrica. A gente continua ali. A única diferença é essa observação passiva não reativa, que dá a condição da gente ver que tem algo errado. Veio todo o falso dessa estrutura, de todo o condicionamento que a gente teve, as escolhas que a gente teve durante a vida toda. Algumas nem sei se foi escolha mesmo, se a gente foi levado a fazer. Enfim, cada um sabe a sua história. Mas assim, a gente viu que isso não pode ser vida. Para mim, isso é só uma existência sem vida. É uma sobrevida, que a gente luta a cada dia para conseguir os corinhos de rato aí, para a sobrevivência. para cuidar do corpo, dessa alimentação, da sobrevivência mesmo. Então, você vê, é um viver patético. E que não pode acarretar nada, além desse vazio, dessa inquietude. E que isso sempre, pelo menos aqui, sempre teve. Eu sempre me senti fora do quadrado aí. Fora. Sempre fora. Eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum. Sistema nenhum eu conseguia me encaixar. Porque cada um vai criando o seu quadrado e vai criando outros condicionamentos. Por exemplo, se eu sigo a espiritualidade, para mim, faz todo sentido que somos todos um, que nós não somos uma pessoa, aquela coisa toda. Mas a gente atua através da pessoa. E nós não somos todos um no dia a dia. É só uma concepção para a gente ainda, um conceito, uma ideia. Então, a gente continua. Cada hora que você cria uma coisa aí, um quadrado que seja, está criando um novo condicionamento. Então, a gente não é livre. Nós somos seres de segunda mão, não temos liberdade. A gente está ali, ó, sufocado, agrilhoado, a todo o condicionamento que há, a todo esse modo de viver aí, que de vida não tem nada. E a gente vai aí, a gente continua andando. Hoje, eu vejo que o que alivia a gente é essa observação passiva não reativa, que ela dá condição de eu não reagir. Na maioria das vezes, algumas a gente derrapa, escorrega e cai. Não é sempre que consegue. A gente tem que ser brutalmente honesto com esse processo, com tudo isso. Mas, assim, a gente continua nisso aí. Então, essa observação, mas ela não liberta a gente. A gente não consegue transcender só com essa observação, porque, no fim das contas, o observador é a coisa observada. O que está tendo essa observação passiva é o observador, que é a própria coisa, que é tudo isso que está aí, tanto aqui como lá. Então, a gente fica andando em círculos. É um labirinto sem saída, que não tem fim. Então, eu vejo que somente um derrame de lucidez, fora dessa esfera egóica, mas que também não está fora de nenhum de nós, que é uma coisa até delicada de se falar, para não ficar uma coisa mística, não ficar uma coisa ali, aquela coisa toda ali, cheia de misticismo, que não tem nada a ver também. Mas, assim, somente esse derrame de lucidez pode tirar a gente de tudo isso aí, de todo esse modo de vida aí, de sobrevida, que é tudo com muito esforço, é muito difícil você estar ali, você vem para estar com as pessoas ali duas horinhas ali e depois a gente já tem que usar papo, porque não dá, não tem condição. As pessoas acreditam em um monte de coisa, tem um monte de crença, um monte de coisa. Não que a gente não tenha também, entendeu? Mas a gente está observando e não está mais alimentando esse tipo de coisa. É uma coisa tão forte que tem que ter uma crença num Deus externo, num poder superior, numa coisa ali e tal. É um sistema que sempre leva a gente a depender de alguma coisa, a se apegar em alguma coisa. Não faz da gente um ser autêntico, genuíno, livre. Então é isso, a gente tem essa observação aí. É uma pergunta que não se cala, né? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Qual o sentido de tudo isso? Porque às vezes parece uma grande piada. Mas eu vejo que ao mesmo tempo é a própria mente perguntando, querendo saber, querendo saber qual vai ser o final. ela quer um final dentro do próprio pacote de memória dela, um final feliz, né? Ela quer saber, ela quer a resposta. E eu vejo que ela, a mente, a estrutura, jamais vai saber. Somente um transbordamento lúcido aí, o amor aí, seja lá qual for a palavra, pode transcender tudo isso. Senão a gente continua no ego, a gente continua sendo. A gente, aqui pelo menos, a gente não, o ego já não é mais um, ele já não lidera, ele não, ele não toma a frente das coisas. Mas eu continuo nele, né? Eu já tenho um discernimento maior, que eu já não faço as coisas ao sabor das emoções como fazia antes, né? Ao sabor dessa estrutura. Mas continua nisso. Então, somente quando a gente tiver essa resposta, se é que a gente vai ter um dia, né? não sei, eu tô no momento de que eu não sei nada, se um dia a gente tiver essa resposta, se se manifestar aqui na gente, só assim a gente vai saber. Enquanto isso, a gente vai continuar com um monte de questionamentos que só vai trazer mais inquietude, mais insatisfação, mais vazio, mas que aqui, pra mim, não é nada boa essa sensação de inquietude, de vazio, não. eu sinto isso desde os cinco anos de idade e não vejo nada bom, pra mim não é nada bom, não. Mas não fujo dela, eu vivo aqui com ela, eu vivo, não fujo, eu olho pra tudo isso, vejo e tal, mas não é uma situação confortável, não. É uma situação de grande desconforto. Aqui, pra gente, aqui, é assim, não é nada confortável. Porém, é aquilo, né? Como a mente não sabe de nada, a gente vai só olhando, vai só olhando, quem sabe uma hora ela tem um lapso aí, ela dá uma, uma, uma saídinha aí e entra isso que, isso que pode, só isso pode dar essa resposta. E isso, quando eu falo entro, é só pra me expressar, é só uma, uma colocação, porque a gente não sabe, né? Essa coisa tem que se manifestar aqui e que não vem de nada de fora, não vem de nenhuma situação externa, de nenhuma pessoa, de nada, de nada. É uma coisa absoluta, é a verdade absoluta que nós, relis humanos, aí, né? Dentro dessa estrutura egóica, tudo relativo, pra gente, cada um tem um ponto de vista, tem um ângulo de visão, tal, de acordo com suas experiências, né? Vivenciadas, enfim. Agora, essa verdade, essa daí, é a verdade absoluta. Então, ela, só ela pode te dar qualquer resposta, porque ela está em tudo, né? Está em tudo. a gente não consegue perceber, muitas vezes, teve alguma percepção aí dentro de alguns insights aí e tal, né? Mas, então é isso, né? A gente não tem resposta e nunca vai ter. Nós aqui, relis mortais, jamais teremos qualquer resposta. Essa resposta só pode vir dessa lucidez amorosa e amantíssima. Só ela pode dar pra gente, né? A gente, um dia, foi puro, né? Foi incondicionado. Quem sabe, se a gente voltar a esse estado incondicionado, a gente possa saber o que é. Mas não depende do nosso esforço, não depende de nada que a gente faça pra chegar nisso. Aqui, pelo menos até agora, a gente teve toda essa prova. Depende aí de algo que não está na alçada da mente adquirida, dessa pessoalidade, dessa estrutura egóica. Então, a gente continua aguardando aí. Aguardando sem aguardar, né? Todo paradoxo que tem dentro do processo, né? Então, estamos aí. Estamos aí observando. Pra nós, o que a gente tem de palpável é essa observação passiva, não reativa. Que nem sempre é passiva, que nem sempre é não reativa. Às vezes, às vezes tem aí, né? Tem. É o que eu te falei, a gente ainda continua no ego. Um ego polido. Um observador aí polido, um eu progressivo, que ele já teve alguns progressos aí que já não está mais, mas que continua eu, ego. que já tem e que ele já teve um pedido, o que 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 o o que o o o o, a gente tem.